Se você vai fazer um concurso do Banco do Brasil, a banca é SES Grande Rio, tem redação e o Redação Online vai corrigir a sua redação dentro dos critérios da banca. Então se você quer entender um pouquinho o que traz o edital e como vai funcionar essa redação do Banco do Brasil, vem comigo porque eu vou te explicar agora. Oi, gente, alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, muito com três, redação aqui do Redação Online. E para a alegria de muitos, de pouquíssimos, vai sim ter redação no concurso do Banco do Brasil. Esse concurso sempre com muitas vagas, muito aguardado pelos concurseiros. Um concurso muito importante para quem já vem de anos de estudo. E não surpreendendo, a gente vai ter redação. Então vai ser muito importante porque ela é eliminatória e classificatória. Só para você entender, de 100 pontos, você tem que no mínimo fazer 70 pontos da redação. Então vai ser um critério muito importante e decisivo, por isso eu quero fazer um panorama geral bem legal para vocês hoje. Lembrando que aqui no Redação Online nós somos uma plataforma de correção de redação e temos correções exclusivas para o Banco do Brasil. Então depois você acessa aqui embaixo os links e entra direto aí no nosso curso que é voltado para o Banco do Brasil, as correções para o Banco do Brasil. Todas sim de acordo com a banca, nos critérios do digital. Eu inclusive estou aqui com o digital em mãos para trabalhar junto com vocês. Então é bem importante essa análise digital e essa afinidade, principalmente com a banca. Já aproveita, deixa o seu like, ativa a notificação e fica por dentro. Porque além deste vídeo do Banco do Brasil, teremos outros vídeos do Banco do Brasil também, tá? E para a gente começar a falar de Banco do Brasil, é importante que você saiba que tem redação. Primeira, assim, grande informação. Segunda, grande informação que não é novidade. O texto é dissertativo argumentativo. E aí vocês vão falar assim para mim, Chai, é molde Enem? É parecido com Enem? Tem afinidade com Enem? Sim, tem muita afinidade com Enem. Por quê? Porque é o mesmo gênero. E aí você vai escrever o mesmo tipo de texto, tá? Texto dissertativo argumentativo, é opinativo, tá? É argumentativo, tem que trazer opinião, tem que trazer repertório, ok? Não é mencionado nada no digital a respeito de obrigatoriedade de proposta de intervenção, assim como também não fala que não pode fazer. Fica bem a critério de quem vai escrever e trazer essa perspectiva final, tá? Então, você vai ter que olhar sim para o texto como uma grande análise, né? De um problema, tá? Eu vou mostrar até para vocês depois ali os três últimos temas do Banco do Brasil para vocês entenderem mais ou menos a perspectiva, né? E para que a gente consiga trabalhar dentro dessa banca. A Ses Grand Rio, que é uma banca já bem experiente, né? Não é à toa que ela vai pegar esse concurso de abrangência nacional, tá? Ela trouxe um edital assim bem enxuto. Eu vou trazer para vocês alguns itens aqui da redação. Então, dentro do edital bem enxuto, é importante vocês saberem... É importante vocês saberem que a gente tem 100 pontos, tá? Desses 100 pontos, o mínimo que você tem que completar são 70 pontos. E aí, você se pergunta muitas vezes, né? Desses 100 pontos, quais são os critérios que uma banca vai avaliar na minha redação? E ela traz aqui como critérios, tá? Para avaliar apenas do item A ao item E. Então, são cinco pontos, né? Cinco pontos que vão basear todo o texto, tá? E aí, traz adequação ao tema proposto, que é o item A. Adequação ao tipo de texto solicitado, que é o item B. Emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Então, inferenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto, né? Item B. A capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto, bem parecido com o Enem, a questão nisso. E, por fim, pleno domínio da modalidade escrita. Então, nada mais, nada menos que escrever um texto dentro do que eles vão pedir de tema, dentro de estrutura, adequação e progressão textual, tá? Seleção, organização, recomendação e língua portuguesa correta, tá? Nada de surpresa. Outras palavras para usar também critérios do Enem, né? Só não tem um item específico de proposta de intervenção, mas isso aqui é o básico para análise de qualquer texto, tá? Todas as vezes que um professor analisa um texto, ele analisa isso, tá? Então, a gente tem que pensar assim, que a César Grande Rio não está cobrando nenhuma novidade em relação a concurso público. O que ela tem é uma cobrança de produtividade, então, é importante que você tenha ali a sua nota 7, tá? Então, o mínimo é 7, para continuar incluído nesse concurso e no processo seletivo para ser nomeado aí, para ser chamado, para ser classificado, tá? Então, é uma nota de corte alta, é uma nota de corte alta. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui dentro do meu material, temas, tá? Temas que já caíram no Banco do Brasil, para vocês terem uma noção. Em 2015, caiu a prevenção do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Então, cidadania, espaço público, tá? Depois, teve um outro tema, caiu assim, é possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Então, caiu ali questão trabalhista, questão de organização, questão das leis do trabalho, daria a gente trazer uns repertórios legais, né? Tanto a questão histórica do Brasil com o trabalho, quanto daria a gente trazer até uma revolução industrial aí, para falar do trabalho do trabalhador, tá? Questões femininas, do trabalho, vários pontos importantes, mas essa questão dos interesses pessoais do trabalhador com os interesses das instituições, né? Processo trabalhista, então, é um tema, assim, muito amplo, tá? E muito interessante, principalmente porque é alguém que vai lidar em um dia a dia muito administrativo também e os direitos das pessoas, né? E em 2018, recentemente, um concurso anterior que trouxe que motivação filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa, tá? Então, uma empresa ter responsabilidade social deve ser porque ela tem uma grande competitividade ou porque ela é boa de produção e ela é filantropa. Teria que pensar bem, tá? Então, não são temas, não dá para dizer que a César, que na Vigo trouxe até hoje, no Brasil, temas extremamente complexos, não. Ela traz temas que dá para trazer um bom repertório e ela exige isso quando ela exige que você selecione, tá? Colocar você enquanto decisão de estratégias, será que você administraria a sua empresa sendo levada ela para filantropia ou você quer competir porque você quer estar em primeiro lugar na sua empresa? Mas uma coisa do dia a dia do Banco do Brasil, ele é um bom banco no Brasil, né? Ele é um bom banco para o brasileiro. Essa competitividade institucional, essa questão de lidar com o trabalho, com o colaborador, é sempre muito importante. Então, essas temáticas podem, empresariais, devem nortear também o tema agora, dentro de 2023, tá? E se eu puder dar dicas para vocês em relação à estrutura, não esqueça, quatro parágrafos, não esqueçam de repertório, olhem muito bem os conectivos, tá? Lembrem que vocês têm um artigo de, não um artigo de opinião, perdão, um texto dissertativo argumentativo e que você tem que explorar a sua opinião. Caiu uma pergunta? Não fique em cima do muro, tá? Traz a abrangência desse conteúdo. Eu vou preparar mais vídeos para vocês aqui no YouTube, mais análises aprofundadas nessa medação, vou trazer estrutura também, vou trazer possíveis temas, vai ser bem legal para vocês. Daqui é o primeiro pontapé, assim, e lembrando que é muito importante que a gente corrija, sim, a sua redação, tá? Isso vai fazer total diferença para vocês. Não só o conteúdo que a gente entrega é gratuito aqui no YouTube, mas a correção da redação faz muita diferença, tá? Então, espero na nossa próxima aula, ó, um beijo, vai praticando, vai estudando e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tchau, tchau!